Para quem ainda tem alguma dúvida de como identificar o sexo do seu canário, vou mostrar aqui a diferença do macho e da fêmea, a gente olhando para a cloaca deles, que, para quem não sabe, é o órgão genital dos canários e de todas as árvores. E aqui nós temos uma fêmea, quando você assopra, você vai ver que ela não tem pena na barriga e a cloaca dela é redondinha, sem nenhum bico, bem redondinha, e geralmente ela não tem muita pena, não é comum ela ter tufinho de pena na ponta. Tem alguns criadores que arrancam essas peninhas. Eu não arranco. Eu acho que é até uma judiação com o animal, mas tem criador que arranca justamente para facilitar do macho conseguir cruzar com a fêmea, porque se ela estiver com muita pena, eles dizem que é difícil, que o macho não acerta, que ele cruza com ela várias vezes e ela não emprenha e tudo mais. E aí, para ficar mais limpo e mais acessível para o macho, eles arrancam as penas, tanto da fêmea como do macho também, porque o macho pode ter dificuldades. Esse é o macho, e a cloaca dele, ela tem, a gente chama de espigão. É como se fosse um biquinho a mais, um biquinho pulando para fora, enquanto a da fêmea é toda roliça, toda redondinha, a do macho tem um biloto para fora. E ele também é comum ter penas, assim, na pontinha dessa protuberância, na cloaca dele. Então, ele costuma ter um tofinho de penas e a fêmea ser toda roliça, toda redondinha e com um espaço sem penas na barriga. Já o macho não, ele tem a barriga com penas, pode ter pouca na época da muda, ele pode até ficar um pouquinho careca, mas é fácil ver essa pontinha que tem para fora na cloaca do macho. Isso é para canários, mas algumas aves possuem a cloaca parecida e independente da espécie, pode ser que você consiga descobrir o sexo da sua ave dessa mesma forma, mas essa regra é para canários. Você pode até tentar olhar a cloaca dos seus aí, se forem de outra espécie.